Fala meu povo, bora finalmente conversar sobre Inacreditável, essa minissérie da Netflix que na última semana muitos de vocês têm mandado inbox tanto pelas redes sociais quanto falado bastante aqui nos comentários do YouTube que eu deveria assistir Inacreditável porque eu faria um textão com toda certeza, então antes de mais nada, obrigada pelas recomendações, continuem, recomendem sempre, às vezes eu não consigo assistir tão rápido quanto vocês porque sim, tem 537 milhões de streamings, 537 milhões de séries, 537 milhões de filmes e a gente fica tipo ai meu Deus, que nem o urso do pica-pau correndo de um lado para o outro, mas sempre que tem uma quantidade considerável de recomendações de vocês, eu pego delicadamente este conteúdo e falo, pule 10 casas para o topo da lista, não é mesmo? Porque enfim, vocês sabem mais do que ninguém as coisas que a gente gosta de assistir, as coisas que a gente gosta de comentar no canal, existe uma empatia aqui da nossa bolha do Coxinha Nerd que é muito inteligente inclusive, é uma empatia que foca em conteúdos que são de muita relevância para a sociedade, aliás eu sou gratíssima a todos vocês serem assim, continuem recomendando que eu sempre vou pular a lista quando a recomendação vier de vocês, mas vamos falar de Inacreditável, que eu particularmente não sei o que fazer com esse conteúdo além de vir aqui até vocês e dizer, meu Deus é Inacreditável, falava isso o tempo inteiro a cada episódio, a cada situação, a cada acontecimento eu virava para o pano e falava não existe título para essa minissérie mais perfeito do que Inacreditável, porque é tudo muito Inacreditável para a maioria das pessoas, porque para a gente que é mulher é muito óbvio, aquilo tudo que acontece na minissérie, assim que terminou eu falei para ele assim, cara eu consigo agora de imediato lembrar aqui de quatro situações da minha vida gigantes em que eu só estava indo do ponto A ao ponto B na minha existência e poderia ter sido abusada sexualmente, abusada psicologicamente, abusada fisicamente por um homem, tipo porta da escola esperando meu namorado da época ou meu pai me buscar ir ao cinema, estar andando de ônibus, de trem, de metrô, ter saído com algumas amigas, enfim, situações comuns de vida normal para a maioria das pessoas e não só mulheres, mas que ainda assim poderiam ter mudado a minha vida para sempre, poderiam ter me transformado numa pessoa vítima de abuso, traumatizada pelo resto da vida que não consegue colocar sua vida no trilho, conseguir colocar seu psicológico alinhado de novo, enfim acontece todos os dias e eu tenho uma irmã que é mais nova que eu e além das minhas quatro grandes situações eu consigo lembrar de pelo menos quatro dela também e eu acho que quatro é o mínimo que a gente não abafa porque tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia e que a gente não considera abuso porque não encostou na gente, mas se você parar para analisar, tem abuso, tem invasão de privacidade tem invasão do seu espaço, tem invasão da sua existência, sim, porque a sociedade foi feita primeiro para achar que o seu corpo de mulher é invasivo, não sei nem como é que fala, é que pode invadir, pode tocar, pode encostar é deles também, pertence à sociedade e segundo que teoricamente se você foi invadida, se você foi abusada provavelmente você estava com a roupa errada, no lugar errado, na hora errada, fazendo claramente algo muito errado como viver por princípio, esse era seu erro, então é assim que o mundo é, não é agressivo ver inacreditável porque é vida real, é dia a dia, a gente passa por isso o tempo todo, eu lembro uma vez numa, vou usar casos recentes porque toda aquela existência de infância e adolescência, eu acho que boa parte dela a gente bota para debaixo do tapete ou trata em terapia ou conversa com alguém que tenha realmente uma iluminação ali de existência para poder te ajudar a entender que o erro não é seu e que você é dona do seu corpo e dona da sua vida mas eu lembro, vou falar de um caso recente da Comic Con, acho que foi a Comic Con número 2 daqui do Brasil que teve uma menina que ela estava vestida de um cosplay que o corpo dela estava pintado de laranja era algum cosplay, enfim, Star Wars ou anime ou alguma coisa assim que tinha tipo um corpo laranja e eu lembro que um repórter da Band, agora não sei se é Band ou Record, enfim, uma dessas um repórter, é isso que importa, ele encostou nela, ela estava passando no corredor e ele pegou nela puxou e falou, vem me dar uma entrevista e ela falou, cara, você acabou de estragar meu cosplay porque tipo, a mão dele ficou, né, ele sujou e aí ele não satisfeito lambeu o braço dela por quê? essas são as perguntas que a gente tem que fazer na vida sempre que acontece alguma coisa assim, a gente tem que olhar e falar mas por quê? o que te faz acreditar que você tem direito de invadir o meu espaço de ser e estar para fazer o que é do seu interesse eu pesquisei o que aconteceu com a Maria Adley lá Adley, nem sei o nome dela mais é Maria Adley, né? fiquei confusa agora eu pesquisei, porque não é esse o nome e aí a partir do momento que eu li que não é esse o nome dela na vida real até deletei o nome dela na minha cabeça mas hoje ela é caminhoneira ela é motorista ela vive fazendo viagens de longa distância para quem viu a série sabe que ela comenta sobre esse sonho dela de dirigir que ela tem um amor pela liberdade, um amor pela estrada ela comenta isso com o ex-namorado dela lá, que é amigo dela na história e ela faz isso porque eu vi alguns comentários nessas postagens que falam sobre a vida real dela falando, nossa, coitada ela foi estragada, afinal ela é caminhoneira não há demérito em ser caminhoneira ela escolheu essa profissão é uma profissão que a permite estar distante da sociedade ela é uma menina traumatizada é uma mulher traumatizada hoje e ela é caminhoneira, ela dirige longas distâncias ela não gosta de ficar muito tempo num só lugar ela não tem família ela não tem amigos íntimos ela não tem um círculo social que ela deva dar satisfação e isso é muito relevante para a história porque eu sei que tem muita gente que vai falar tipo, ai, ela é traumatizada e por isso ela não tem círculos e nem intimidades com as pessoas não, ela falou na série, quando ela está conversando com a psicóloga ela fala, eu estou no sistema desde os meus 3 anos de idade eu sou do mundo desde os 3 anos eu não tenho uma história familiar para dar satisfação eu não tenho uma história de amizades para dar satisfação eu desacreditei do mundo inteiro e aprendi a acreditar de novo depois do que aconteceu da justiça dela ter sido feita então hoje ela leva uma vida que acaba sendo mais segura para ela ela não precisa estar em círculos sociais para viver feliz ela vive do jeito dela no momento que ela escolhe, ela faz alguma coisa ela vai para algum lugar, enfim ela escolheu isso e eu acho que a gente tem muitos exemplos na vida da gente, todas as mulheres e eu vou focar muito nas mulheres nesse vídeo aqui porque eu acho até injusto virar e falar assim ah, eu sei que homens tem amigas que foram abusadas ou tem irmãs que foram abusadas ou tem mães que foram abusadas não é igual não é a mesma coisa, sabe de você, sei lá, você ser uma adolescente você estar no cinema e você só achar que você tem o direito de estar no cinema como todo mundo que paga um bilhete ali para estar ali dentro de repente você senta do lado de um cara que bota a mão na sua perna por quê? de novo por que as pessoas têm esse direito? por que elas acham que têm esse direito de invadir o seu espaço? nenhum homem tem a sua perna invadida ou o seu braço invadido publicamente porque todo mundo acha que pode então é uma série sobre isso, sabe sobre espaço, sobre limite sobre respeito, sobre o valor da palavra da mulher que é zero na maioria das situações se a gente, de novo, se a gente é abusada a gente estava com a saia errada com o short errado de vestido por que você foi ao cinema de vestido? você estava pedindo, né não, só estava calor vestir o vestido e fui abusada não pedi nada não lembro de ter requisitado abuso sexual quando fui ao cinema então é muito isso, sabe é sobre o valor que a gente tem sobre o valor que a sociedade coloca na gente eu acho que uma das frases mais brilhantes que essa minissérie traz é quando o policial que desacreditou dela quando ele descobre que o abuso era real que ele fala assim nossa, a gente vê um monte de policial fazendo besteira, né não sendo bons policiais e a gente sempre fala esse cara tinha que ser afastado ele não tinha que estar aqui ele não devia ser um policial ele falou, tipo eu acho que a polícia deveria me afastar eu acho que eu não sou um bom policial e não, não é não é a partir do momento que o seu papel é fazer justiça você tem que fazer justiça a despeito do seu gênero e do gênero da vítima não importa sabe não importa mesmo assim quem é a pessoa que está na sua frente se ela sofreu um abuso de qualquer tipo você tem que entender que ela sofreu um abuso de qualquer tipo e a investigação te diz se é verdade ou não e não o seu feeling sinceramente eu acho que a polícia tinha que parar com esse rolê de feeling de olhar e falar assim hum, isso daqui é tão clássico que entra naquela categoria de mulheres que querem chamar atenção ou isso daqui é tão clássico que entra naquela categoria de adolescentes que gostariam muito de chamar atenção tipo, não interessa a sua opinião será que a humanidade nunca vai entender que nesses casos a sua opinião é o que menos importa que você realmente tem que prestar atenção nas pessoas e no que elas estão dizendo sabe, linguagem de sinais a gente tem aí Mindhunter mostrando como que uma equipe que está interessada em entender os sinais consegue mudar a história de uma profissão consegue subir o nível de entendimento de uma profissão e sabe o que é mais triste que foi a minha conclusão no final dessa minissérie a minha bolha que são vocês falou de inacreditável algumas pessoas no Youtube falaram de inacreditável mas eu não vi estourar como olhos que condenam é incrível, né como ainda existe ranking e hierarquia nos problemas sociais olhos que condenam eu tenho um vídeo de olhos que condenam se você não assistiu eu vou deixar aqui na descrição eu lembro que invadiu a alma das pessoas e é dolorido é humanamente dolorido assim como inacreditável cria muito que todos os pais todos os filhos todos os primos todos os tios que acham incrível colocar uma menina no colo e ficar perguntando cadê o peitinho e cadê o namoradinho queria muito que todos eles vissem e percebessem de que tudo isso é abuso, sabe tudo isso ninguém precisa te estuprar para te abusar existe um abuso social na mulher muito mais intenso do que a própria inacreditável apresenta é muito difícil ser mulher e não é vitimismo é difícil mesmo é difícil você crescer sabendo que o seu corpo não é seu você saber que você tem que transar logo porque senão você não é descoladona é uma exigência social por comercializar o seu corpo para a sociedade que é muito bizarro assim é uma preocupação que se tem do tipo nossa meninas crescem muito mais do que os homens porque logo surge o peito é muito bizarro é é material demais para o mundo nosso corpo sabe é difícil é difícil ser mulher mas está aí inacreditável assistam mostrem para todos os homens que vocês puderem mostrar porque é tenso é isso tem muito o que dizer obrigada a todo mundo que recomendou inacreditável para mim beijo tchau tchau